Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Mas terá a luz da vida. Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro? Ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito... Que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo. E de mim testifica também o Pai que me enviou. Onde está o teu Pai? Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Eu retiro-me e buscar-me-eis. E morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis vós vir. Vós sois de baixo. Eu sou de cima. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não credes que eu sou... Morrereis em vossos pecados. Quem és tu? Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós. Mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tem ouvido, isso falo ao mundo. Quando levantardes o Filho do Homem... Então conhecereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. Se vós permanecerdes na minha palavra... Verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão. E nunca servimos a ninguém. Como dizes tu? Sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo procurais matar-me... Porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai... E vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis... Filhos de Abraão... Farieis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem, que vos tem dito a verdade... Que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poder desouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio... E não se firmou na verdade... Porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade... Não me credes. Em verdade, em verdade, vos digo... Que se alguém guardar a minha palavra... Nunca verá a morte. Estou maior do que o nosso pai Abraão... Que morreu. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. E viu e alegrou-se. Ah, e viste... Abraão? Em verdade, em verdade, vos digo... Que antes que Abraão existisse... Eu sou.